Na terra querida Porque o que sente Quem está distante Das manhãs brilhantes E matas orvalhadas Por nada deixava de novo O sertão Pela ilusão de viver Na cidade Mas o meu regresso É coisa prevista E na reconquista Do nascer do sol Vou pisar de novo A terra da estrada No rio da baixada Vou pescar que a sol Quero ver cigarras Em dueto cantando Pela natureza Lindas melodias E de tardezinho Encontrar-me com ela Deixar a menina Que deixe um dia Sinto em minha alma Tamanha saudade Com sinceridade Me sinto no ar Gente da cidade Faço a despedida Minha velha vida Quero continuar Sentir o perfume Da brisa cheirosa E a prenda amorosa De novo abraçar Para o mesmo em dobro Marcar nosso enlace Sem nenhum disfarce Da vida real Marcar nosso enlace